Que Ele apareça, que é o que Deus quer puxar Com a sua glória, com todo o seu amor E que a humildade dos séculos e corpos E que Ele reiça Com a sua glória, com todo o seu amor E que a humildade dos séculos e corpos E que a humildade dos séculos e corpos E que a humildade dos séculos e corpos